Olá, eu sou a Vilma e esse é o canal Donza Vovó. Seja muito bem-vinda! No vídeo de hoje, estou aqui apresentando esses lindos apliques aqui de bonequinhas, muito fofinhas, para você usar aí em cadernos, decorar cadernos, pastas, enfim, para você usar aonde você desejar. Olha que gracinha! São todas feitas de EVA, porém, todos os vestidinhos são de EVA forrado com tecido. Elas têm, em média, de 25 a 27 centímetros de altura, tá? E os moldes para você fazer todas essas fofuras aqui estão disponíveis na minha apostila. Essa apostila aqui contém 20 moldes de bonequinhas diferentes para você usar sua criatividade e fazer peças lindas, certo? E todas elas eu envio para você em tamanho real. Eu envio tanto por e-mail, como pelo correio também. Olha só que gracinha! Todos os moldes têm o molde dos vestidinhos, dos cabelinhos, dos acessórios, enfim, tudo. E ainda envio de brinde mais 10 modelinhos de cabelinhos para você fazer aí, usar sua criatividade e fazer lindas peças. Eu vou deixar aqui logo abaixo, na descrição do vídeo, o link, porque em alguns vídeos passados, eu ensinei a montar algumas dessas bonequinhas aqui, tá? Então, se você quiser aprender a montar essa bonequinha aqui, algumas dessas bonequinhas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir, tá bom? E também tem um link para você assistir a como eu faço para forrar o tecido no EVA. Para você que está começando agora no artesanato e quiser aprender, é só você, logo abaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para assistir a minha aula de como ensina a montar algumas dessas bonequinhas, tá? Eu ensinei a montar essa daqui, olha, que é a Milena. Eu ensinei também a montar essa daqui, ó, que é a Gabriela, essa que está com a tiara da Minnie. Essa aqui também é a Beatriz, que eu ensinei. E essa daqui, que é a Viviane. Todas as minhas bonequinhas têm nome, tá? Para poder você usar esses nomes das bonequinhas, ou você coloca o nome que você quiser nas bonequinhas, tá bom? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, deixa um joinha para mim. Caso você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no meu canal, com dicas e sugestões lindas para você, tá bom? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!